Mário Petrelli também tinha influência e amigos no meio político. Parlamentares lamentaram a morte do empresário. Um consultor e conhecedor dos fatos políticos e históricos do país, Mário Petrelli sempre foi procurado pelos políticos para a orientação. O doutor Mário Petrelli, além de um querido e fraterno amigo, era também um grande conselheiro. Foi conselheiro de quase todos os governadores da nossa época aqui em Santa Catarina. Foi conselheiro de ministros, de presidentes da República e fazia isso de uma maneira espontânea, de uma maneira leal e, mais do que isso, patriótica. Foi um grande empreendedor, um homem que promoveu e enalteceu a comunicação social em Santa Catarina e no Brasil. E, mais do que isso, sempre demonstrou ser preocupado com o futuro do nosso Estado, da nossa gente e do nosso país. Deus o leva para um bom lugar, tenho certeza disso. Outros políticos da região norte também se manifestaram. Nas redes sociais, o deputado estadual Vicente Caro Preso disse que foi um dia triste para a comunicação de Santa Catarina. Darcy de Matos, deputado federal, disse que recebeu com pesar a notícia. E concluiu, Santa Catarina perde uma importante liderança e um grande empresário. Também deputado federal, Rodrigo Coelho afirmou que Mário Petrelli foi um homem visionário, à frente do seu tempo e de uma inteligência ímpar.